RKA4JL E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos fazer um exercício a respeito de movimentação. E, para isso, temos o seguinte. Daniel quer resolver o seguinte problema. Uma partícula se move em linha reta com uma velocidade vt igual à raiz quadrada de 3t menos 1 metros por segundo, onde t é o tempo em segundos. Em t igual a 2, a distância entre a partícula e o ponto inicial era de 8 metros no sentido positivo. Qual é a posição da partícula em t igual a 7 segundos? Qual expressão Daniel deve usar para resolver o problema? Então, pause o vídeo e tente resolver sozinho. Ok, vamos resolver juntos? O que queremos saber é qual é a posição da partícula em t igual a 7 segundos. E como podemos fazer isso? Simples. Nós pegamos a posição em t igual a 2, que foi dada aqui no exercício, e somamos isso com a mudança na posição de t igual a 2 para t igual a 7. Em outras palavras, você pode chamar isso aqui de deslocamento de t igual a 2 até t igual a 7. E lembre-se de uma coisa importante, a velocidade é a taxa de variação de deslocamento. E, portanto, se você quiser descobrir o deslocamento entre o tempo t igual a 2 e t igual a 7, basta você integrar a sua função velocidade. Então, esse deslocamento vai ser a mesma coisa que a integral de 2 até 7 de v dt. Isso aqui representa a mudança de posição, o deslocamento. Então, para descobrir qual é a posição da partícula em t igual a 7 segundos, nós devemos pegar a posição em t igual a 2, que nós sabemos que é 8 metros por segundo, e somarmos com o deslocamento da partícula. E olhando as alternativas, essa aqui é a correta. Na letra A, nós temos v de 7, que representa a velocidade quando o tempo é igual a 7 segundos. Ou seja, a taxa de mudança de deslocamento em 7 segundos. Mas não é isso que queremos. Na letra C, nós até temos a posição em t igual a 2. Mas observe que o intervalo de integração está errado. Nesse caso, nós estamos considerando de zero até 7 segundos. Portanto, a letra C também está incorreta. E na letra D, nós temos a posição em t igual a 2, mais a derivada da velocidade em t igual a 7. E a derivada da velocidade é a aceleração. E não é o que queremos aqui, né? Portanto, essa alternativa também está incorreta. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!